E aí galera, sou Thiago Pires, um dos diretores do estúdio CFM. Estamos aqui hoje com duas convidadas especiais aqui e temos aqui também o Levi, um dos nossos diretores. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? E aí meninas, se apresentem, falem sobre vocês. Olá, eu sou a cantora Carol Baccellos e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, podendo gravar mais um cover. Eu já canto desde criancinha, desde os 5 anos de idade e hoje eu tive a oportunidade de fazer mais uma vez um clipe com o CFM Estúdio, que é perfeito. O clipe fica maravilhoso e quem ainda não veio pode vir, que é tudo muito profissional. Tudo muito... a gente se sente aconchegado aqui. Eu achei muito bom. Olá, sou a Kátia Baccellos, sou a irmã da Carol e ela me convidou pra estar aqui cantando com ela nesse clipe e foi muito bom. Pode vir, pode vir que vocês vão gostar, tá bom? Que legal. Eu queria saber o que motivou vocês a gravarem esse trabalho juntas, vocês duas irmãs. Como é que foi? Conta pra gente aí como que foi esse... Agora vou gravar um clipe. Como é que foi? Como que isso nasceu na cabeça de vocês? Olha, a gente já canta assim, juntas, desde criança. Eu que ensinei ela a fazer a segunda voz... Ela que me ensinei a cantar, é verdade. E aí acabou que a gente, nas igrejas, a gente já cantou muito juntas, mas o fato da gente cada uma ter sua família, a gente não pode mais ter essa oportunidade de louvar juntos ao Senhor. E aí a gente pensou, ah, vamos fazer uma gravação junta pra gente relembrar os velhos tempos, né? E eu espero que vocês gostem. Tá sensacional, tá incrível. E... muito bacana. É a sua segunda vez, né, Carol, que você participa. Como é que foi a primeira vez que você entrou no estúdio? Não é a primeira vez que você grava aqui com a gente, mas conta um pouco dessa experiência da primeira vez, o que você sentiu, os resultados, a repercussão... Então, quando eu vi na primeira vez, eu tava muito, muito nervosa. E foi uma experiência nova pra mim, porque até então eu só colocava uns vídeos no YouTube caseiros mesmo. E quando você chega perto do microfone e você vê que tá tudo acontecendo, aí dá aquela sensação, assim, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? E quando você vê o clipe feito é a melhor sensação, porque você não imagina como é que aquilo tudo por trás é feito. Quando você vê os grandes cantores famosos e quando você vê você ali, você se imagina, caramba, chegou a minha vez. E agora, vindo sempre assim, tá sendo mais tranquilo, eu tô um pouco mais calma, né? Mas, cada vez que eu faço, parece que é algo novo, algo diferente. Bacana. E engraçado é que nem parece, né? Que vocês não têm tanta experiência assim. E uma dúvida, né, que é minha e de todo mundo que vai conhecer o trabalho de vocês é... Vocês fizeram aula de canto, isso nasceu com vocês, porque ouvir a voz de vocês juntas é algo que a gente tem essa experiência aqui e somos privilegiados por isso. Você quer falar? Pode falar. Ela quase não fala, eu nunca falei, vamos fazer pergunta pra ela agora, mas responde aí que eu também tô curioso pra saber. Então, vou um pouco começar, né, porque ela tá nervosa, é a primeira vez dela aqui. Como eu falei, eu comecei a cantar desde os cinco anos. Na verdade, eu já, eu acho que eu já cantava antes, mas eu comecei a cantar na igreja com os cinco anos, né? E ela também, a gente já vem de família, isso, minha mãe já canta, meu pai canta também. Os meus pais cantavam na igreja juntos. E eu, recentemente, fiz uma aulazinha de canto pra dar uma melhoradinha. E eu acho, assim, que a aula de canto é muito essencial, porque mesmo que você tenha o dom, né? Porque a gente, tem gente que nasce já cantando legal, tem gente que precisa de uma forcinha, né? Eu nasci cantando legal, mas eu precisava daquela forcinha, sabe? E aí, isso vai fluindo naturalmente depois, depois que você começa a fazer uma aula de canto. Você vê que a sua voz, ela vai pegando estratégias, pegando técnicas que você não tinha. E você olha pra trás e você fala, caramba, eu cantava assim, olha como é que eu tô cantando agora. E é muito legal. É, como ela falou anteriormente, foi ela que me ensinou. Eu nunca fiz aula de canto, não. Mas, eu sou grata muito a ela por ter me ensinado. Vocês são irmãs, qual das duas é a mais velha? Ela é mais velha. Não, eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha, apesar de ter essa cara, eu sou a mais velha. E, como foi pra você, Katia, você receber a notícia? Ou, como que foi? Quem teve a ideia de gravar isso primeiro? Como que você recebeu a notícia da gravação? Ou, como você recebeu a notícia? Conta pra gente aí, como que isso aconteceu. Ah, ela ligou pra mim. E aí, eu tive que levar um baque. Porque eu nunca imaginei que gravaria no estúdio. Fiquei, meu Deus, como isso? Mas, fiquei muito feliz, muito bem. Ficou nervosa? Muito nervosa. Eu soube aqui também que você já canta. Onde você costuma cantar, Katia? É, eu canto na igreja com meu esposo. Nossa, você tem uma dupla? Uma dupla. É uma dupla sertaneja? É, quase isso. Que tipo de músicas, assim, que vocês costumam cantar? A gente, no momento, está cantando o Canção do Louvor, Alison e Negri. A gente canta um pouco também de Jefferson e Suelen. Poxa, que bacana. É muito bom saber que todo mundo tem uma referência. E que tipo de músicas vocês gostam, assim, no geral? Quais são as suas referências aí? Fala aí você também, Carol. Olha, eu gosto muito da Gabriela Rocha, né? Acho que ela é uma das minhas inspirações no momento. Mas eu, quando eu era mais nova, eu era a Bruna Carla da vida. Tanto que uma vez eu fui fazer um, como se fosse um louvorzão, né? Na rua. E aí me convidaram para cantar. E eu estava, naquela época, boinazinha, né? Assim, e eu lembro que um monte de gente vindo me pedir autógrafo porque acharam que eu era a Bruna Carla. Tá vendo? Tá vendo? É muito engraçado. Mas, assim, você se sente bem, né? E essas são as minhas inspirações. Cassiane, eu tenho inspirações, assim, muito antigas. A minha mais atual mesmo é a Gabriela Rocha, assim, que eu escuto muito. Eu escuto muito também A Casa é Sua, né? Que é Ministério de Louvor. Eu também já fiz parte de Ministério de Louvor há muito tempo. Então a gente acaba conhecendo outros cantores, né? Mas o meu estilo de música é mais, assim, Gabriela Rocha mesmo, Bruna Carla. Mais assim. Bacana, bacana. E uma outra dúvida é em relação à canção escolhida. Tem algum motivo especial? Talvez vocês querem passar alguma mensagem para as pessoas? Alguma mensagem específica? Fala um pouquinho sobre essa inspiração e por que a escolha dessa canção. Eu vou deixar ela responder porque ela que escolheu a música. Mas eu também, como sempre amei essa música, eu concordei na hora, né? Então, aconteceu de eu ter, na vida, me afastado dos caminhos do Senhor. E só que é aquele negócio, a gente se afasta, mas só não vai para a igreja, sabe? Porque eu sempre estive ali, assim, tentando me aproximar de Deus, mesmo não estando na igreja e tal. E eu lembro que antes, eu nunca fiz operação, nunca fiz nada disso. Eu tinha um desvio, um certo, alguma coisa. Que meu nariz era tapado de um lado. Tanto que eu era fanha, fanha. Falava assim. E eu vindo esse louvor em casa, eu comecei a orar e pedir a Deus para me curar mesmo de todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E pedindo a Deus para que me curasse daquilo que estava me fazendo mal, que eu queria louvar ele, sabe? Com aquela vontade, com aquela coisa. E aquilo ali me atrapalhava, porque eu achava que minha voz era feia, que ninguém ia querer me ouvir daquele jeito. E do nada, meu nariz de tapou. Eu até falei isso como testemunho na minha antiga igreja. E eu acho que foi por causa disso, assim, sabe? Foi, tipo, uma canção que marcou muito a minha vida. Muito, muito a minha vida. Porque se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui hoje. Cara, que lindo, né? Bacana demais esse cara. Olha, é motivo de muita alegria para a gente ter cantoras, assim, tão boas como vocês aqui no CFM. E para nós foi um prazer muito grande ter a possibilidade de gravar vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É muito legal a gente poder, de alguma forma, participar nessa realização de sonhos de cantores. Porque eu, quando eu era mais jovem, né? Eu também gostava de cantar. Até hoje eu gosto de cantar mesmo sem saber nada disso, né? Mas é legal. E eu sempre procurava lugares para poder gravar e... Não era de fácil acesso. Você conseguir gravar em algum lugar, entrar no estúdio, fazer um videoclipe, então, era coisa, assim, bem difícil. E o que a gente procurou fazer aqui é tentar trazer esse acesso. Esse desejo que todo mundo que canta na igreja, ou até mesmo fora da igreja, que a gente não trabalha só com músicas evangélicas, a gente trabalha com o cantor que tem um sonho, que quer realizar o seu desejo de gravar. E a gente fica muito feliz em poder participar, e assim como o Levi disse aí, poder atuar na realização do sonho de vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? Um grande abraço. Podem fazer as considerações aí. Então, é... Eu acho que é muito importante isso, porque realmente, é muito difícil você conseguir fazer um clipe desse nível, né? Em qualquer lugar. Então, eu agradeço muito, assim, por ter conhecido o Thiago, porque eu conheci ele, é... num festival que eu fui... Verdade, ele foi num festival de música. Foi num festival de música. Eu fui jurado. Verdade. E, assim, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho outra palavra. Pra mim, é gratidão mesmo, porque é tudo com muito carinho, sabe? É tudo, assim, feito realmente com profissionalismo, que não tem igual. É, não precisa dizer mais nada, né? Mas é disso tudo. E eu sou muito grata também. É, só pra gente encerrar aqui, a gente colocou um projeto no ano passado, né? de doarmos centenas de gravações pra encontrarmos cantores que tivessem esse sonho. E esse ano a gente colocou um propósito de doar uma gravação todos os dias. Aí muita gente diz assim, isso não é verdade, isso é mentira, isso não acontece. Aí eu queria ouvir de vocês se isso é verdade, se isso é invenção, se é boato, se de fato vocês ganham a gravação, se não ganham. Eu queria ouvir essa última declaração. Fala pra gente aí. É verdade, não é? Olha, gente, se fosse por questão financeira, eu não estarei aqui. Mas é tudo verdade. E é uma coisa feita que realmente, com carinho, com amor, com dedicação, com profissionalismo sem igual. E realmente, eu não paguei nada. Eu só vim e cantei, e eu fui muito bem recebida, gente. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque aqui é muito bom mesmo. De verdade. Que recado você daria aí pra alguém que canta bem, que tem o desejo de gravar, e ainda não teve essa oportunidade? Qual o conselho com a sua experiência que você daria? Olha, nunca desista dos seus sonhos. Procure sempre melhorar, porque primeiramente, antes de tudo, você tem que ser o melhor no que você faz. Porque até a Bíblia nos ensina isso. Que em tudo que você fizer, você dê graças a Deus e faça o seu melhor. Então, a primeira coisa que eu falo é, não desista dos seus sonhos. E vem pra CFM, porque aqui é o seu lugar, sabe? Valeu, gente. Quero agradecer você e pela sua atenção. Você que é cantor, quer uma oportunidade, manda o seu trabalho pra gente. A gente vai ouvir aqui com muito carinho. São milhares de pessoas que procuram a gente, buscando essa oportunidade. E a gente vai fazer o possível pra tentar te ajudar também. Esse ano serão uma gravação doada todos os dias, que a gente tá sorteando, pra que você tenha a chance de realizar o seu sonho. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. É isso aí, galera. Vem pra CFM. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.